Bom dia a todos, olá como estão? Vamos cantar todos e brincar em paz. Bom dia a todos, olá como estão? Vamos cantar todos e brincar em paz. Bom dia a todos, olá como estão? Vamos cantar todos e brincar em paz. Estando a doar-me a Dinhas de Ouro, caiu-me no velo, ficou em pó de ouro. Cheguei-me à janela para ver quem vinha. Vinha uma saloia pela rua acima. Estando a doar-me a Dinhas de Ouro, caiu-me no velo, ficou em pó de ouro. Cheguei-me à janela para ver quem vinha. Vinha uma saloia pela rua acima. Estando a doar-me a Dinhas de Ouro, caiu-me no velo. Ficou em pó de ouro. Cheguei-me à janela para ver quem vinha. Vinha uma saloia pela rua acima. Pois é, e agora vocês vão repetir aquilo que eu dissera. Estando a doar-me a Dinhas de Ouro, caiu-me no velo, caiu-me no velo, caiu-me no velo. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Que bom, que bom que vocês ainda sabem cantar. E agora estou eu na floresta amazónica. É uma floresta muito grande e eu vou no meu barquinho a remar. E aí eu no Amazonas a remarro o meu barquito. Quando olhei para o fundo descobri um buraquito. Já te mordeu uma piranha, correu-me no sapato. Se não te emendas irás parar ao prato do teu gato. E aí eu no Amazonas a remarro o meu barquito. Quando olhei para o fundo descobri um buraquito. Já me mordeu uma piranha, mordeu-me no sapato. Se não te emendas irás parar ao prato do meu gato. E aí eu não te emendas irás parar ao prato do meu barquito. E aí eu vou, pá, pá, pá. Agora cantamos com as palavras. E aí eu no Amazonas a remarro o meu barquito. Quando olhei para o fundo descobri um buraquito. Já me mordeu uma piranha, mordeu-me no sapato. Se não te emendas irás parar ao prato do meu gato. Muito bem. Muito bem. Pois é, meus amigos. Vamos lá dizer adeus, adeus. Vamos lá dizer adeus, adeus. Vocês! Vamos lá dizer adeus, até para a semana, adeus. Vamos lá dizer 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 adeus.